Enquanto isso, como eu falei, hoje é dia das mulheres, parabéns pra nós, todas as mulheres que eu amo de coração, todas as mulheres que fazem da minha vida muito especial. E ser mulher, né gente? Apesar dos rótulos que a gente enfrenta todos os dias, a gente segue. Olha lá. Claro que eu sou mulher, e é por isso que eles falam que eu sou louca. Eu sou uma mulher inteligente, capacitada, e mesmo assim, é claro, eu ganho menos do que os homens. Sou mulher, e é claro, que tenho fama, que dirijo mal. Sou mulher, e é claro, que eu tenho medo de andar sozinha, principalmente à noite. Sou mulher, e é claro, que cuido do meu filho sozinha. Sou mulher, e é claro, que sou pressionada para ter o corpo perfeito. Sou mulher, e é claro, que todos os dias, escuto piadas machistas. Eu sou mulher, e é claro, que se eu estiver irritada, irão dizer que é TPM. Sou mulher, e é claro, que toda vez eu preciso responder, por que não quero ser mãe. Sou mulher, e é claro, que saio do trabalho, e chego em casa, tenho mais trabalho. Todas essas mulheres são aqui, do SBT Interior, que gravaram essas frases. E nós resolvemos mostrar essas frases aí, que você acabou de ver, pois elas são a realidade do dia a dia de nós, mulheres. Eu tenho certeza que você aí de casa se identificou com alguma delas, e falou, ah, eu já passei por isso aí. Mas óbvio, que esses rótulos não invalidam a nossa beleza, a nossa força, e o orgulho, né, de falar todos os dias, todos os dias, apesar de tudo isso aí que você viu, eu dei conta. Não é bom demais? Chegar no final do dia e falar, cacete, eu dei conta. Eu sou. Obrigada, meninas, pela gravação, viu? Obrigada, meninas, pela gravação.